Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu ContiCross Contact LX da Continental. O pneu ContiCross Contact LX, proporciona excelente desempenho na estrada e fora de estrada. Potência e esportividade, com sua banda de rodagem assimétrica proporciona a resposta precisa ao volante e excelente estabilidade direcional, com rodar suave e silencioso. Segurança contra com a planagem devido aos múltiplos canais circunferenciais e transversais, permitindo rápido escoamento da água. Resultando em mais segurança contra com a planagem e desempenho em pistas molhadas. Design de ranhuras e sulcos angulados com reforço lateral, resultando em excelente auto-limpeza de pedras e melhor tração off-hold e leve. Aderência com versatilidade 3 em 1. A combinação de sulco largos nos ombros, proporcionando maior tração em terreno off-hold e leve. Ombros largos para ampliar estabilidade em curvas e rigidez para proporcionar maior dirigibilidade. Resultando em características essenciais para maximizar sua experiência ao dirigir. Abreagem. Obrigado.